Salve rapaziadinha, começando mais um vídeo aqui no canal e seja bem-vindo né tropa, a mais um vídeo insano aqui nesse nosso canalzão aqui da hora Tropa, você tá cansado mano, você tá cansado de ouvir os pessoal só falando a mesma dica sempre, toda hora, toda hora, toda hora mano Essas dicas direto, pra poder tirar o lag do seu Galaxy A10, ou A10S, ou Galaxy A01 Mano, essa dica aqui mano, serve pra todos esses celulares, beleza mano? Tudo da linha A10, A10S, tá ligado tropa? Tudo serve, se tiver as mesmas opções que eu tô passando aqui, se tiver nesses celulares aí mano, esses celulares tá ligado mano, essas marcas de celulares Fora o A10, certeza que no A10 deve ter, porque eu tô gravando no Galaxy A10 mano, então no A10 tem tá ligado? E se tiver nas outras marcas também, tropa, pode, está aí que vai dar certo, beleza tropa? Mano, vou passar umas dicas aqui, eu vou passar 4 dicas mano, acho que é 4 dicas tropinha, é 4 dicas aqui mano, insana pra vocês Você está tirando o seu lag, todo o seu lag, todos os seus travamentos que tiver no seu Free Fire tá ligado? Não, você tá, no seu Free Fire, no seu jogo tá ligado mano? Quer dizer, no seu celular né mano, pra você estar jogando bem no Free Fire, o Free Fire tá rodando mais liso aí no seu celular, beleza mano? Não vou falar pra vocês que ele vai rodar no Ultra, mano, não vai rodar assim no Ultra assim, porque já era o tempo que ele rodava no Ultra, tá ligado mano? Agora tropa, ele vai ter que rodar ou no padrão ou no suave, beleza? Ele não vai rodar mais no Ultra, mas essas dicas aqui rapaziada, vai fazer com que o seu celular fique mais leve e pare de travar mais do que já tá, entendeu tropa? Então, mano, simbora pra tela do meu celular. Bom rapaziada, já tô aqui na tela do meu celular, vocês podem perceber que meu celular é um Galaxy A10 mano, vocês podem perceber aí né mano? Todo mundo conhece um Galaxy A10. Mano, essas dicas estão funcionando pra todos os Samsung da linha A, se tiver as mesmas opções aqui do meu celular aqui rapaziada, pode colocar nos seus que vão funcionar também, beleza? Beleza tropinha? Essas dicas que eu vou passar pra vocês aqui, é 3 dicas que eu vou passar pra vocês. Você tem que assistir uma de cada vez pra quando chegar na última dar tudo certo, tá ligado mano? Senão vai se perder aí, vai dar errado, você vai falar que a culpa é minha. Então, mano, assiste a uma de cada vez pra você não tá se perdendo e não tá fazendo errado, beleza minha tropinha? Então, primeira coisa, ele vai vir aqui em configurações, beleza? Vem em configurações rapaziada, vem aqui em pesquisar, mano, eu já tinha pesquisado aqui. Aí você pesquisa aí no seu também, beleza? Tropinha, vocês vão vir aqui mano em otimizar o uso da bateria. Clicou em otimizar o uso da bateria, vai esperar um pouquinho que isso aqui demora um pouquinho, beleza? Vai pesquisar. Pronto, mano, pesquisou aqui. Vocês vão vir aqui em otimizar o uso da bateria e otimizar o uso da bateria de novo aqui em cima, vai aparecer lá, beleza? Vocês vão vir aqui, mano, e clicar em todos. Pronto, clicou em todos, vai procurar aqui o Free Fire. Vocês vão perguntar pra mim, ah, guiseira, isso aí tá repetido demais, mas mano, isso aqui funciona rapaziada. Isso aqui funciona pra caramba rapaziada. Vamos pesquisar aqui, mano, vamos procurar no Free Fire. Rapaziada, o seu certamente vai tá ativado. Se não tiver ativado, deixa desativado, beleza? Mas se não, se tiver ativado, você desativa. Por quê, mano? Otimizar o uso da bateria. Se você deixar ativado essa opção no seu Free Fire, mano, vai otimizar o uso da bateria no Free Fire. Quando você estiver jogando no Free Fire, vai otimizar o uso da bateria nele, entendeu? Então quer dizer que pouco desempenho vai nele, entendeu? Agora, se você desativar o uso da bateria, todo desempenho do seu celular, quando você estiver jogando no Free Fire, vai tudo nele, beleza, Tropa? Então, não sei se vocês entenderam, mas quando você tá desativado, vai mais desempenho do seu celular pro Free Fire e faz o seu Free Fire parar de travar, entendeu, Tropinha? Então, desativa essa função que vai dar muito bom pra você, beleza, Tropa? Deu bom pra mim e vai dar bom pra você também. Rapaziada, a próxima dica que eu quero passar pra vocês. Mano, todo mundo sabe, né, rapaziada, que a memória do celular, né, rapaziada, se você tiver pouca memória, não sei se você sabe, mas se você tiver pouca memória no seu celular, rapaziada, e você tá jogando no Free Fire, você tá, tipo, tá sobrando só meia memória de giga, meia giga só de memória do seu celular, tá ligado? Mano, do celular mesmo, não é memória RAM, é memória do seu celular mesmo, tá ligado? Se você deixar pouca memória, mano, e for jogar Free Fire, seu celular vai travar, beleza, rapaziada? Agora você tem que fazer o que, mano? Tem que liberar um pouco de memória, rapaziada, libera mais ou menos 2, 3 gigas de memória, rapaziada, pra quê, mano? Quando você for jogar Free Fire, rapaziada, o Free Fire usa um pouco da memória do seu celular, beleza, mano? Quando não tem mais memória RAM, ele vai consumir um pouco da memória do celular, beleza? Então você sempre tem que deixar um pouquinho de memória do seu celular pra poder tá o Free Fire consumindo um pouquinho, pra poder tá rodando mais fluente o jogo, tá ligado? Então, sempre deixa um pouquinho de memória pra poder tá jogando o Free Fire, rodando o Free Fire liso, beleza, tropinha? Tropinha, outra dica muito importante pra vocês, se vocês tem o Galaxy A10, mano, ou qualquer A20, qualquer Galaxy da linha A, tá ligado, tropinha? Vocês vão vir aqui, mano, na assistência do aparelho, beleza? Vai procurar aqui, mano, ó, memória. Procurou memória, rapaziada? Ele vai tá verificando. Você vem aqui, mano, e limpar, beleza, tropinha? Clicou em limpar, mano, ele vai tá limpando. Já era, tá ligado, rapaziada? Já era, porque, mano, isso aqui, mano, ele vai limpar a memória RAM do seu celular, sabe? Tudo que tiver consumido em segundo plano, ele vai dar uma limpada e vai dar uma melhorada demais no seu celular, beleza, tropinha? Mano, agora a terceira e última dica, mano, a mais braba de todas. Eu acho que isso aqui você não sabia, mano. E, rapaziada, eu espero que te ajude demais. Aqui me ajudou muito. Tropinha, vocês vão vir aqui, mano, em recursos avançados, beleza? Ficou em recursos avançados, mano? Tá vendo esse negócio aqui, ó, reduzir animações? Ela vai tá desativada no seu celular. Eu acho, certeza vai tá desativada. Se não tiver, deixa ativada mesmo. Mas, tropinha, se tiver desativada, você vai vir aqui, mano, e ativar essa opção, beleza, mano? Reduzir animações. Desativa essa opção aqui, mano, que ela vai reduzir as animações do seu celular, beleza, mano? Essas animações, ela estraga muito com o seu celular e, mano, ela deixa o celular um pouco mais lento, entendeu? Se ela estiver desativada. Agora, se você ativar, o seu celular fica muito mais rápido e vai consumir pouca memória RAM, tá ligado? Então, tropinha, usa essa, desativa aquela, quer dizer, ativa aquela opção lá, beleza? Que você vai ver que o seu celular vai rodar liso, 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 beleza, tropa? Não tão liso assim, igual eu falei pra vocês aí, mano. Vocês tem que, rapaziada, saber de uma coisa. O Free Fire, mano, o Galaxy A10, não tá mais aquele Galaxy, antigamente, que o Free Fire rodava no Ultra, pá. Mano, o Free Fire agora só vai rodar no padrão pra suave, beleza, mano? O Galaxy A10, daqui a pouco vai rodar só no suave. Então, mano, não vai achando que vai jogar no Ultra, rapaziada. Não tem como mais jogar no Ultra. Se tiver, mano, tá bom, tá ligado, mano? Pra você, tá bom, pode ir jogando no Ultra. Agora, se não tiver, tropa, vai ser só no padrão pra baixo, tá ligado, rapaziada? Tipo assim, no padrão pro suave, tá ligado, rapaziada? Vai ser só assim, mano. Então, rapaziada, o Galaxy A10 não é mais o mesmo, tá ligado, mano? Não é só o Galaxy A10 ou o Free Fire, né, tropa? O Free Fire tá atualizando e tá pesando mais ainda, tá ligado? Então, tropinha, esse foi o vídeo. Espero que tenha ajudado vocês. Se te ajudou, mano, deixa o likezão, se inscreve no canal. E, mano, rapaziada, e, mano, se inscreve no canal aí, rapaziada, pra me ajudar aqui, mano, que dá trabalho trazer umas dicas dessas aqui pra vocês, beleza, mano? Pra descobrir umas coisas boas, assim, pra vocês. Então, mano, se você é novo no canal e ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o likezão, mano, que isso vai me ajudar demais, de coração mesmo, beleza, tropa? Então, falou, é nóis e fui! Ui, ui, ui!